Dá uma olhada no tamanho dessa loja. O que eles têm de cozinhas aqui? É uma loja super ampla. Você tem muita opção. Como eu disse, é bem grande. Barbosa? Que loja grande, hein? Barbosa. Isso aqui é o famoso Barbosa. Tá tranquilo? Tudo bem, rapaz? Primeira vez que eles fazem shop tour, tá o nome da loja. Toque Feliz. É fácil de guardar o nome, porque tem aquela música. Toque Feliz, toque de paz. Essa música, eu acho que errei. Essa música... É? Não é essa. Bem, mas tudo bem. Lembra da música que é parecido, tá? Vamos mostrar as cozinhas. Você tá facilitando o pagamento aqui? Até quantos pagamentos dá pra fazer? Quatro pagamentos. Até em quatro vezes? Vamos andar. Olha, essa aqui é diferente, hein? Bonitona, tá? Você faz projeto aqui também, né? A pessoa pode vir, trazer as medidas, eles fazem projetos sem compromisso. Eu vou dar o telefone no final pra você pedir informação. Mostra essa cozinha aqui, já, flecha, ó. Essa cozinha aqui, tiquitita pelo cumpridora. É um armário triplo, vidro, mais a parte de baixo aqui, ó, gabinete. Quatro parcelas de 192, é isso? Quatro parcelas de 192. Tá baratinho, baratinho. Vamos passar pra cá. Vamos mostrar ali no fundo, olha. Me siga, Barbosa. Mais um exemplo. Essa cozinha que você tá vendo, do jeito que eu tô te mostrando, tá? É conjunto paneleiro simples, mais armário triplo, mais o gabinete. Quatro parcelas de 245, é isso? Quatro de 245. Aqui, ó, eles vendem também a parte de mesas. Tem várias mesas ali no fundo, vou ver se dá pra mostrar depois. Mas, ó, mesa redonda, acabamento aqui em cerejeira, fórmica, tubular. Essa é cor bege, mas tem outras cores também, certo? O preço, quatro de quanto? 75. Tá barato, hein? Repete o que você falou baixinho. Quatro de? 75. Nossa, legal, né? Olha, outra coisa que eu vou te explicar. Vamos supor que você queira comprar o gabinete pra colocar a pia. Você já tem a pia na sua casa, a pedra ou o inox. Então, ó, esse gabinete, porta dupla, mais quatro gaveteiros, sem essa parte de cima, pra você colocar a pia, medindo 1,20m, quatro de? 86. Quatro de 86 reais. Escuta, aqui, ó, eles entregam em 15 dias, tá? Se você precisar, segura sua entrada pra 10 dias a partir da compra. Se você quiser, ó, tem garantia de 5 anos. Aqui é na base do Silvio, se você quiser, porque eles fazem qualquer negócio lá atrás, tem a parte de mesas. Eles vão estar nessa promoção até sexta-feira que vem. Abre domingo? Abre domingo, né? Nossa Senhora do Sabará, número 2.356, aqui já é Interlagos? Interlagos. Fone, 523-0869. Isso.